Só procurando aqui as páginas do livro, tá? Para a gente trabalhar hoje. Não sei se eu vou conseguir compartilhar essa tela hoje, porque eu não tô vendo aqui, não. Não sei se eu vou conseguir compartilhar essa tela hoje, porque eu não tô vendo aqui. Eu não tô vendo hoje onde eu compartilho a tela. Tá aqui, achei. Ah, aqui o botão verde, chamado Share Screen. Achei, achei já. Obrigada. Pronto. Esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, né, gente? Dez horas em ponto. Só um momentinho. Tchau. 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 Ô, Júzia, qual é a página? Tô capando ela no fogo. Oi, Solf. E as maquiagens, Solf? Como é que estão? Hein, Sofia? Como é que estão as maquiagens? Você tá multada. Ligue seu áudio. Vá lá, minha Nossa Senhora. Marina. Marina, eu vou contar até três pra tu se levantar, senão eu vou te puxar na sala. Vá lá, Jesus amado. Aí, Vinícius, passou na álcool em gel, pra não pegar vírus da gente. Levantei. Né, Vinícius? É sim, tem que passar. Ih, mas Douglas tá bonito, viu? Valeu, Douglas. Olha, caiu, caiu. Eu não tô vendo todo mundo, porque eu tô compartilhando a tela, aí minha tela fica bem pequenininha. No momento, tá aparecendo. Vocês estão vendo a tela inteira? Uhum. Depois eu tiro um print, mas só quando eu me ajeitar, viu? Eu ainda tô vendo assim. Sim, você tá vendo as telas? As telas eu não tô vendo. A tela com todos os quadradinhos, tá não? Tô não. Não. Eu tô compartilhando a tela, então não dá pra me ver. E a tela, ele só mostra uma parte. Quando você para de compartilhar, é que aparece todo mundo. É, eu não tô compartilhando. Eu tô compartilhando. Antes de terminar, eu tiro 30 pra gente. Marina, que cara é essa? Porque eu vou coger a câmera quando eu vou ficar aparecendo. Quem? Quem foi que disse que não vai ficar aparecendo? Marina. Foi, Giovana? Foi? Não vai ficar aparecendo. Ora, se eu posso mostrar minha cara feia, tudo impode. Sim. Marielle, Giovana. Ai, meu pé. Olha a Lavinha, meu menino. Olha a Marielle, que arruma. Peraí, que olha a mão. Tô com meio caindo. Por que que tá com esse barulho? Sei lá. Tem um doente mental aí fazendo esse barulho. Passaram um terremoto. Que diabo de barulho é isso aí, ô? Sou eu, viu? Vai, São Vinícius, passa algo que já... Dois segundos. Vocês estão com as apostilas e também o caderno de atividades e o caderno de atividades que você precisa. Tô em casa não. Quem não tá em casa é Marina, é? É. E tu tá em casa onde? Casa de vovó. Tu tá em vovó? Tu não sabia que tinha aula hoje, não? Sabia, me avisaram ontem. E por que tu não levou tuas coisas? Porque eu fiquei sabendo disso ontem de noite e eu já tava aqui. A casa da tua avó é no Polo Norte? Não, ela tá ligada. Tá na escola, tu aguentas o frio. Mas o lado do lado não é tão forte. Ah, entendi. Melhor, entendi agora. Pior é que eu dormi embaixo e o ar condicionado. Verdade. Pior é que nem o ar condicionado. Pior é que nem o ar condicionado. Pior é que nem o ar condicionado. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha como tá bonita aí, ó. De fundo de ouvido. É, Gil. É isso aí, Gil. Sou mais bonita aqui, Gil. Então, beija, viu? Deixa eu arrastar esse negócio aqui pra cá. Vamos começar, né? Já é dez e seis. Na última aula, os rapazes são dados agrupados, não foi? Quem assistiu? Assisti, mas não entendi nada. Eu assisti, eu lembro. Eu assisti. Eu sei como é, Caio. Eu entendo você, Caio. Minha preocupação é essa. Mas vamos ver se a gente... Pior que a aula foi assim, né? Como eu não podia escrever todos esses dados no quadro, eu tive que dar a minha aula compartilhando a tela do livro. Então, hoje, como a gente tá aqui, né? Ao vivo, online, né? Olhando uma pra carinha do outro. O que você for tendo de dúvida, você vai perguntando. Certo? Pode ser que eu não consigo atingir o objetivo de explicar tudo o que foi explicado na aula passada, né? Diante das dúvidas de vocês. Porque é só uma hora de aula. Mas a gente vai tentar fazer o máximo possível pra esclarecer todas as dúvidas. Próxima semana é prova já, viu? Vocês estão lembrados? Eu tô. Amanhã vai ter aula também. Hoje é dia 24. Gente, aula normal. Aula normal. Mas hoje não era feriado? Hoje é. Eu achei que ia fazer hoje pra amanhã não fazer. E ficar o... Não, isso. Emprançado. Seja sábado e domingo. Emprançado, não é não isso? Hoje é feriado. Mas a gente tá tendo aula normal. Olha, vocês... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Já vou perder tempo com relação ao assunto pra explicar isso. A gente passou uns dias, né? Antes de começar essas aulas virtuais, a gente passou uns dias sem fazer nada, não foi? Foi. Foi só uma semana antes de começar a passar o montão de a cidade. Mas a gente tem que dar o desconto dessa semana. Senão a gente vai terminar o ano só em janeiro. Aí o calendário da gente já foi feito pra que a gente termine no tempo certo. Então a gente vai usar, sim, os feriados sempre que precisar. Tá todo mundo... Tá todo mundo... De maneira... Vocês não têm... Vamos lá. Dados agrupados em classe. Olha, gente. Os dados agrupados em classe é isso aqui que a gente vai fazer. Que chama dados agrupados em classe. Essa tabelinha aqui. Tá vendo, Caio? Pronto. Pronto. Quando a gente começa uma questão pra organizar os dados, pra agrupar os dados em classe, a gente sempre começa com... com uma tabela bem grande e cheia de números, tá certo? Eles vêm todos... Deixa eu abrir mais aqui. Eles vêm... Vêm todos assim. Carlos Júnior. Oi, Dilsa. Quando eu compartilho a tela todinha, eu não vejo mais... Tem alguma outra garrafa pra me botar dentro, pra botar água gelada? Tem os microfones. Tá bom, tá bom. Tá assim. Agora ficou melhor. Pera aí, Dilsa. Pronto, olha. Todo mundo, pera aí. Carla, desliga seu microfone. Caiu. Pronto, olha. Aqui, eu tenho... Eu tenho... Uns dados aqui. Dizendo assim. Em uma escola, as alturas em centímetros dos alunos do oitavo ano estão registradas no quadro. Tá aqui. Certo? Certo? A maior... A maior... A maior é 1,79. No caso, 179 centímetros. E a menor... 150 centímetros. Nesse caso aqui, tá dando pra ver por quê? Porque o livro destacou. Mas, quando eu fizer alguma questão pra vocês, não vai vir destacada assim, não. Vocês vão ter que procurar quem é a maior, quem é a menor. E aí, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai colocar tudo em ordem crescente. Pode repetir o que tiver se repetindo. Vocês vão repetir do mesmo jeito. depois de colocar tudo em ordem crescente, você vai encontrar a amplitude total. Tá certo? Como é que você encontra a amplitude total? Eu expliquei na outra aula. A amplitude total é o número maior, certo? É o dado maior dessa classe aqui, desses dados, menos o menor. Maristela tá... prestando atenção? Pronto. É o maior menos o menor. E deu 20 de novo. Aí diz assim... Quantas classes nós devemos utilizar? O número de classes, que é essas daqui, isso aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui nós utilizamos seis classes, tá certo? Mas pode ser mais. Quem decide é quem tá fazendo. Isso aqui é muito relativo, relativo, tá certo? A gente escolhe a gente. Escolhe quantas classes você quer fazer. Nesse caso aqui, o autor, ele resolveu escolher seis classes. Seis. Pra... Pra... A gente tem que escolher o número de classes pra que a gente encontre esse valor aqui, ó. Isso aqui é o quê? A amplitude da classe. É esse espaçozinho aqui, ó. De um pra o outro. Varia de quanto? De 150 pra 155? Cinco. Mas como a gente vai encontrar? Você vai dividir a amplitude total que você encontrou pelo... Pelo número de classes que você escolheu. No caso, eu escolhi seis. Então, eu vou dividir vinte e nove por seis. Só que o que que acontece quando eu tento dividir vinte e nove por seis? Não dá. Então, eu pego um número maior do que vinte e nove. Eu vou dividir por seis. No caso, quanto foi? Trinta. Vocês estão entendendo? Se vocês ligarem o microfone pra eu perguntar, dá certo. A não ser que vocês queiram ficar fazendo chafudo. Aí não dá certo não, tá certo? Então, se quiserem ligar o microfone pra vocês irem respondendo quando eu perguntar, podem ligar. Só não pode fazer bagunça. Eu quero que vocês me digam. Vocês estão entendendo até aí? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Vocês entenderam como foi que eu cheguei no vinte e nove? Sim, entendi. O maior menos o menor. Certo? Vocês entenderam como eu cheguei no seis? Escolhendo quantas classes. Escolhendo. Aleatoriamente. Eu simplesmente escolhi. Eu quero dividir essa tabela em seis classes. Poderia eu ter cinco? Poderia. Já tinha até dado o set. Não, tinha não. Pelo vinte e nove. Porque, olha. Eu escolhi seis classes. Tá certo? Então, eu vou pegar a minha amplitude total, que foi o vinte e nove. Que eu fiz como? A maior menos a menor. E peguei esse vinte e nove e dividi por seis. Mas não dá pra dividir vinte e nove por seis. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei um número imediatamente maior que o vinte e nove. Que dê pra dividir por seis. Que foi quem? O trinta. O trinta. Entenderam aí? Sim. Tentei dividir vinte e nove por seis. Não deu. Então, tem o trinta. Aí, o trinta deu. Deu quanto? Cinco. Cinco. Esse cinco é muito importante. Por quê? Você vai utilizar ele aqui, ó. Você vai colocar esse espaço aqui, ó. De um pra o outro. De cinco. Então, você vai colocar aqui com o menor número que você tem. Quem é o menor? Cento e cinquenta. Cinco. Cento e cinquenta mais cinco. Aí, é o resultado daqui, ó. Observem que aqui é um T deitado. Não é um T? Esse tracinho aqui do T, ele significa que você vai pegar a partir do cento e cinquenta. Desse lado aqui, não tem mais um tracinho. Quer dizer que você vai pegar um número até antes de cento e cinquenta e cinco. Entenderam? Entenderam mesmo? Peço um tracinho aqui também. Eu não entendi muito bem. Não entendeu muito bem? Também não. Pronto. Cento e cinquenta é o nosso menor valor, Lau. Certo? Eu vou pegar daqui logo, já tá organizada. Aqui, já foi tudo organizado. Do cento e cinquenta até o cento e setenta e nove. Tem essas letras aqui, porque tá explicando. Então, cento e cinquenta é o meu menor valor. Então, eu vou começar com ele, ó. Mas qual foi o nosso intervalo? Não foi cinco? Então, você vai fazer o quê? Pra formar a sua tabela. Cento e cinquenta mais cinco. Que dá quanto? Cento e cinquenta e cinco. Cento e cinquenta e cinco. Isso quer dizer que você vai pegar os números do cento e cinquenta até o número imediatamente menor do que cento e cinquenta e cinco. Você não vai pegar o cento e cinquenta e cinco. Por quê? Porque aqui tem um tracinho igual a esse, ó. O tracinho tá aberto pro cento e cinquenta. Tá certo? As nossas classes sempre são feitas com esses tracinhos aqui. Quando tem o tracinho, o T aqui, é porque você vai pegar dele até antes desse. Entenderam agora? Você não pega esse número aqui, ó. Quando eu seleciono, dá pra vocês verem? Pronto. Você não vai pegar... Eu acho que vocês não estão entendendo ainda porque eu não expliquei esse pedacinho aqui, ó. O que significa esse cento e cinquenta e cinco aqui? É só que você vai pegar do cento e cinquenta até o cento e cinquenta e quatro. Porque é onde tem no nosso... Nos nossos números, nossos dados, ó. Quando você coloca tudo em ordem, crescente, você vai ver que vai ficar cento e cinquenta, cento e cinquenta e um, cento e cinquenta e dois, cento e cinquenta e três, cento e cinquenta e quatro. Eu vou pegar o cento e cinquenta e cinco? Não. Não pra cá. Entenderam agora? Por que que eu não vou pegar esse? Esse tracinho não tá aqui, ó. Ele só tá aqui. Então, é do cento e cinquenta até o último número antes do cento e cinquenta e cinco. Oi? Entenderam? Aí tem quantos números aqui, ó? Do cento e cinquenta até o cento e cinquenta e quatro. Tem quantos? Cinco. Cinco. Aí você bota cinco aqui. Aí você vai organizar a sua próxima parte da sua tabelinha. Aí você vai pegar do cento e cinquenta e cinco. Que você não pegou aqui. Lembra que você não pegou? Sim. Aí você vai botar ele aqui, ó. E agora você vai pegar ele. Então vai do cento e cinquenta e cinco. Até quanto? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta e nove. Aí você vai pegar o cento e sessenta pra cá? Até cento e cinquenta e nove. Se não tiver cento e cinquenta e nove, pega cento e cinquenta e nove. Se não tiver, até o número antes do cento e sessenta. Tá certo? Entendi. Depois vocês vão ver que tá lá tudo organizadinho. Tia. Oi. Oi. Oi, Luiz. Não. Que sem querer que eu deixe o microfone ligado. Desculpa aí, Ju. Quem é? Eu pensei que tinha era eu. Aí aqui, ó. Do cento e cinquenta e cinco até o cento e cinquenta e nove. Não. Aí você vai contar lá nos seus dados. Quantos números você tem até o cento e cinquenta e nove? Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove? Dez. Dez. Aí você coloca dez aqui. E corresponde ao número de dados que você tem até o cento e cinquenta e nove. Como a gente não pegou o cento e sessenta aqui, a gente vai usar isso aqui, ó. Cento e sessenta mais cinco. Cento e sessenta e cinco. Então, a gente vai pegar do cento e sessenta até o cento e sessenta e cinco. Mas a gente pega o cento e sessenta e cinco? Não. Da cá? Não, né? Cento e sessenta. Aí você coloca os seus dados e vê quantos números tem. Do cento e sessenta até o cento e sessenta e... Quatro. Quatro. Quanto a gente contar aqui, vai ter quantos? Confiram. Tem trinta. Oxi. Tem trinta, trinta. Tem trinta. Pronto, apaguei todos os fogos na minha panela. Agora eu vou sair aqui do calor. Mas, Giza... Por que tá repetido esse número? Porque na escola tem vários alunos com a mesma altura. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Ok. Travesseiro. Pra ficar miô. Vamos lá. Agora vamos fazer a outra parte. Essa daqui. Como não pegamos o cento e sessenta e cinco aqui, nós vamos pegar aqui. Até quanto? Até o cento e setenta. Porque o nosso espaço quer de cinco, lembram? Uhum. Então, isso aqui vocês já entenderam, não já? Como é que constrói? Já. Sim. Aí, do cento e sessenta e cinco até o cento e oitenta, tem vinte e cinco. Do cento e setenta até o antes do cento e oitenta e cinco, tem vinte e cinco. E do cento e setenta e cinco até o cento e oitenta. Aí vocês dizem, mas não tem cento e oitenta aqui. É, não tem. Mas a gente não tem que pegar um espaço de cinco. Setenta e cinco mais cinco, cento e oitenta. Só que você vai pegar os números até antes do cento e oitenta, que tem dez aqui. Quando você somar tudo isso aqui, olha a matemática como é interessante, né? Quando você somar tudo, tem que dar quantos? Tem que dar cem. Que é justamente o número de alunos que a gente está trabalhando as alturas, tá certo? Tem também o histograma. O histograma é um gráfico formado por retângulos justapostos. Eu já expliquei. Justapostos quer dizer unidos. Sai na apostila de vocês. E a largura de cada retângulo é igual à amplitude de cada classe. Qual foi a amplitude dessas classes aqui? Lembram, não, que foi a amplitude da classe? É, eu digo. Quer dizer que cada espaçozinho desse, olha, vai responder a cinco. De cento e cinquenta até cento e cinquenta e cinco. De cento e cinquenta e cinco até cento e sessenta. A gente vai colocar isso aqui no gráfico. Então, a gente vem arrumar o histograma. O histograma é um gráfico. Você arruma como aqui? Você arruma os valores. Que são aqueles que a gente encontrou aqui, ó. A quantidade de alunos que tem. E aqui embaixo você arruma as suas classes lá. Do cento e cinquenta ao cento e cinquenta e cinco. Por que não está encostado aqui? Porque não começa do zero. Certo? O iniciozinho aqui é zero. Como não começa do zero, a gente dá uma afastadinha, né? Um espaço igual, aproximadamente. E começa a colocar os nossos valores. Então, daqui pra cá, equivale a cinco. Cento e cinquenta, cento e cinquenta e cinco. Cento e sessenta e sessenta e cinco. E aqui você coloca os valores que a gente encontrou para cada... Nós temos alunos de... Do cento e cinquenta até o cento e cinquenta e quatro. De altura. Quantos? A gente encontra quantos alunos com essa altura? Cinco, ó. Aqui, ó. A gente encontrou cinco. O próximo é dez. Então, você vai subir até o dez, ó. No outro, nós temos alunos com a altura de cento e sessenta e cinco. Quantos alunos, mais ou menos, com essa altura? Nós temos trinta. Trinta. Nós temos quantos alunos com a altura de cento e sessenta e cinco até... Cento e setenta. Nós temos... Dinticinco. Estão entendendo agora? Tentinho. E do cento e setenta até o cento e setenta e cinco. Vinte. Vinte. E assim por diante. Aqui foi um Instagram que foi pedido para vocês mesmos fazerem. Foi? E aí eu mostrei lá. Aqui não foi dado dados nenhum. O autor já deu logo a tabelinha pronta. Agora eu pergunto. Qual é a minha amplitude da classe? Seis. Seis? Não. Calma aí. Oito. 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 É só você pegar o número da frente menos o de trás. Oito menos zero. Oito. Certo? Aqui se chama tempo de estudo. E aqui o número de alunos. Quantos alunos nós temos estudando de zero a oito horas por dia? Quantos alunos? Quantos alunos nós temos estudando de zero a oito horas por dia? Seis. Seis. Quantos alunos nós temos estudando de vinte e quatro a trinta e duas horas por dia? Oito. Oito. Entenderam, não é? Anitta. Me responde. Quantos alunos nós temos estudando de trinta e duas horas a quarenta horas por dia? Quatro. Anitta. Só ouvi a boca dela. Não tá saindo o som de Anitta. Mas não tá desligado. Desligou agora. Vamos lá. Então vocês estão entendendo, não é? Pronto. Aí depois de fazer essa tampa... Chegou aí com essa voz tão grossa. Vamos lá, ó. É só me pegar. Aí a gente vai fazer o Instagram. Observe que o Instagram aqui encostou na reta vertical. O cara tá prestando atenção? Hum-hum. Sem olhar? Puta. Tá fazendo... O que tem aí na tua perna? Nada. Tá aqui na televisão, é? Não, aqui nem tem televisão. Aqui tá... Buscava-se uma mamadeira aí do lado, uma mamadeira, é? É uma garrafa pra me beber água. Ó. Ó, o dia já tá... Tá vendo meu quarto todinho. Meu não, não. E vocês estão vendo o meu não? Aquela da minha filha. Oi, gente. Bom dia, bom dia. É... Pronto. Observem que aqui tá encostando na reta vertical, não está? Por quê? Por quê? É de zero a oito. Porque é de zero. Começa do zero. Muito bem, caiu. Ele caiu, não foi que falou? De zero até o oito. Certo? Quantos alunos nós temos de zero até o oito? Seis. Seis. Então, vai até o seis. Aí, aqui, vai do oito até o dezesseis. Porque essa parte aqui, ó. Maristela, você é tão caladinha, você tá entendendo? Tô, sim. Pronto. Do zero até o dezesseis. Quantos alunos? Doze. Por isso que sobe até o doze. Do dezesseis até o vinte e quatro. Quantos alunos? Vinte. Vinte. Sobe até o vinte. E assim, a gente vai seguir o nosso histograma. Aqui tem uma perguntinha simples que diz assim. Quantos alunos estudam menos de dezesseis horas? Menos de dezesseis horas. Quantos? Olha, esse daqui tem seis. E esse daqui até quinze horas, né? A gente não pega o dezesseis. Tem doze. Então, esses alunos aqui estudam menos de dezesseis horas. Vocês estão entendendo? Não. Mais ou menos. Vamos lá. A pergunta é o quê? Quantos alunos estudam menos de dezesseis horas? Certo? Aqui são os alunos que estudam até quantas horas? Oito. Oito. Oito horas. É até oito mesmo que eles estudam? Até sete horas. Até sete. Então, esses daqui já não estudam dezesseis horas. Eu já posso pegar eles, não posso? Porque a pergunta diz. Quantos alunos estudam menos de dezesseis horas? Esses daqui não estudam menos de dezesseis horas? Tô. E esses daqui estudam menos de dezesseis horas? Estudam. Eles estudam até quantas horas? É de oito a quinze horas. Então, eu posso pegar esses, mas esses não? Posso. Posso. Então, a resposta é essa. Seis mais doze que dá? Deze. Entenderam? Tem. Isso, isso, isso. Mais ou menos. Quem disse mais ou menos? Eu. Eu, eu quem? Arthur. Arthur, só tô vendo o telhado da tua casa. Oito. Não. Mais ou menos. A pergunta é o como, Arthur? Quantos alunos estudam menos de dezesseis horas por semana? É igual a dezesseis horas ou é menos de dezesseis horas? Menos. Menos. Olha aqui na tabela, Arthur. Esses alunos aqui estudam quantas horas? Sete. Sete. Sete é menos de dezesseis? Sim. Pronto. Pronto. Quantos alunos estudam menos de, 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 até sete horas? Quantos? Seis alunos. Seis. Então, eles já estão dentro do padrão que estudam menos de dezesseis, não estão, não? Sim, né? Próximo, Arthur. Esses alunos estudam até quantas horas? Quinze. Quinze. Eles estudam mais de dezesseis horas? Não. Eles estudam menos, não é? Ah. E são quantos alunos que estudam menos de dezesseis? Doze. Então, esses estudam menos e esses estudam menos. Estudam, não? Estudam, não é? Estudam. Está dez. Estudam ou não estudam? Estudam. Então, some aí pra mim. Seis mais doze dá dezoito. Entendeu agora? Entendi. Deu marró mais ou marró menos? Mais. Próxima. Quantos alunos estudam pelo menos dezesseis horas? Pelo menos. Mais de dezesseis horas. É, né? É pelo menos dezesseis horas. De dezesseis horas para cima. Então, esses daqui estudam dezesseis horas, até mais do que isso, não estudam? É. E esses? Sim. Hã? De quatro a trinta e um. Estou ouvindo. E esses? Também. E esses? Também. Então, posso juntar esses daqui tudinho pra dizer que estudam pelo menos dezesseis horas? Pode. Pode. Então, está aqui a resposta. Aí diz assim. Letra C. Considere um aluno desse curso que estuda vinte e oito horas por semana. Em uma semana ele estuda vinte e oito horas. Está certo? Ele pode até estudar em um dia uma hora, em outro dia duas horas, no outro dia quatro horas, em outro dia vinte e quatro horas, eu não sei. Mas ele estuda durante a semana, ele estuda vinte e oito horas. Se juntar todo o tempo que ele estudou durante a semana, vai dar vinte e oito horas. Aí o que é que a questão diz? Quantas horas, em média, esse aluno estuda por dia? Você vai fazer o seguinte. Ele estuda vinte e oito horas por semana. Quantos dias tem uma semana? Sete. Sete. É só você dividir vinte e oito por sete e você vai obter quanto? Quatro. Então, ele estuda pelo menos quatro horas por dia. Entenderam? Entenderam, né? É igual esses índices de mortalidade, que as pessoas fazem assim. Tem dia que não morre ninguém, mas tem dia que morrem duas, três pessoas. Então, eles fazem o índice de mortalidade da semana. Morreram, é... Um exemplo. Deus me livre igual. Vinte e quatro pessoas nessa semana. Aí vão fazer a média de quatro dias. É só dividir. As vinte e quatro por sete. Tá bom? É você ter uma média de quão dia tá morrendo com outras pessoas. Poxa, eu fui lembrar logo de morte, né? Um período tão morrendo desse. Coisa ruim, gente. Eu ia falar agora. Tá bom. Mas é porque o povo só fala em morte mesmo. Só vem morte. Tu ouviu que morreram trinta pessoas aqui, ela é branca. Não, não. Trinta não. Trinta é um resíduo. Vamos pra cá, ó. Os gráficos a seguir. Os gráficos. Ele só quer ser bonitão, né? Essa roupa vai ser. E aí, Divine? Muito linda essa camisa aqui, viu? Muita feia. Muita feia. Tô vendo a tela toda preta com o roxo atrás. A cortina. Camisa feia. E o Harry Potter. Linda. Vamos lá. Os gráficos a seguir apresentam resultados. Parem com isso. Para de risco. Olha. Eu vou mandar o Carlos Júnior identificar quem tá fazendo isso aí. É isso. Agora foi longe demais. Vocês foram longe demais, cara. É, foi longe demais agora. Que isso. Rapaz. O que eu fiz isso aqui? Vinícius, vai sair. Rapaz. Quem tá tudo bem, mas agora vocês foram longe demais. Concorda. Pelo amor de Deus, mano. Besteira. Rapaz, ó. Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha, dá pra saber quem é, viu? Eu não. Mas Carlos Júnior tá do outro lado, ele identifica, viu? Ele, só pedi pra ele falar. É isso aí. Já vai perder um ponto disso aqui, logo de cara. Então. É isso aí, Júlio. Você tá falando com você. O que você respondeu? Além de não poder, tá desenhando, restando a tela. Você ainda vem fazendo negócio de piroca. Né? Tá lá. É como pede uma chave de fenda, alguma coisa assim. E diz que na mesa, que é pra vocês verem brincar. Ai. Ai. Os gráficos a seguir apresentam resultados de uma pesquisa realizada em 2015 sobre o perfil de quem usa bicicleta na cidade de São Paulo. Então, todas essas pessoas aqui, ó. Usam bicicleta na cidade de São Paulo. Tá certo? Aqui é a quantidade de pessoas, ó. Aqui em cima. Estão entendendo? E aqui embaixo, tem quem respondeu essas perguntas. Por exemplo, a pessoa que tava fazendo a pesquisa perguntou e oito pessoas não quiseram responder. Aqui, cinco pessoas de 14 anos ou menos usam bicicleta. Aqui, 303 pessoas de 15 a 24 anos usam bicicleta. Aqui, pessoas de 25 a 34 anos usam bicicleta. Certo? Quantas pessoas? 708. 708. Gente, agora aqui vocês observam, isso aqui não é um Instagram, certo? Isso aqui é só, é um gráfico normal, simples. De 25 a 34 anos. Até 34 anos. Aqui já com mais do 35. Então, 34 anos entrou aqui. Vocês estão entendendo, né? Aham. Pronto. E vamos pra cá, para a pergunta. Só temos cinco minutos agora. Quantas pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa? Pra você saber quantas pessoas foram, você vai chamar todas essas daqui, ó. Oito mais cinco, mais 303, mais 708, mais 497, mais 210, mais 62 e mais 11. Tem alguém com calculadora, não? Aqui é a resposta já. 1804. É o cara de... 1804 pessoas. Certo? Isso aqui também tá na minha videoaula. Vocês não precisam nem tá printando tela, não. Viu? Vou logo avisando. A videoaula eu dei com o meu livro também. Mesmo porque eu sempre respondi o livro com vocês, né? Era muito difícil mandar alguma atividade do livro pra cá. É 1804, ó, Gilza. É. Sim, Gilza. Engula o microfone. Gilza tem o canal no YouTube, se inscreva. Se inscrevam lá, sejam no sininho, compartilhem. Comentem, deixem seus likes. Oi, Gilza. Oi, Gilza. Gilza nasceu pra ser YouTuber. Deixem comentários, sugestões de vídeo, né? Essas coisas. O Gilza joga no Minecraft. É. Ai, eu não sei jogar no Minecraft. Você quer jogar no Minecraft, rapaz? Fala no Minecraft. Gilza Gameplay. Letra B. Ah, lá vai o março. Letra B. Qual é a faixa etária predominante entre as pessoas entrevistadas? Pré-dominante, né? 25 a 34. Aí diz assim. Essa faixa corresponde a qual percentual de total de entrevistados? Gente, a pré-dominante é aquela realmente que domina o gráfico. É a maior de todas. Qual é a pré-dominante? 25 a 34 anos. De 25 a 34 anos, no valor de quantas pessoas? 28. Isso. Tá aqui, ó. A faixa etária predominante é de 25 a 34 anos, com 108 entrevistados. Ou 708, perdão. Pra gente saber o percentual, basta você dividir esse número de entrevistados pelo valor total de entrevistados, né? Nós tivemos quantos entrevistados, ó? 1.804. É só você dividir o 708 por 1.804. Vocês vão encontrar um número decimal, que é esse aqui, ó. E multiplicar por 100. Entendeu? Entenderam? 708 menos 493. Não, menos não. Dividido. Dividido por quanto? Pelo valor total. Quem foi o valor total? 1.804. Você divide o valor que você tá procurando pelo valor total. Aí você obtém um resultado, que vai ficar em decimal. Aí você depois é só multiplicar por 100. Entenderam? Sim. 0,39 multiplicado por 100, a casinha decimal vem... A vírgula vem pra cá. Então vai ficar um inteiro de 39 por 100. Gente, alguém com dúvida? Não. Dúvida, dúvida. A prova vai ser só o quê? Só a estatística. Na letra C, diz assim. Quantos entrevistados não informaram a escolaridade? Vejam que agora a gente vai trabalhar em cima de um gráfico de setores. Aí o gráfico de setores é assim. Qual a sua escolaridade? Isso aqui serve pra quê? O roxinho corresponde a quê? E quantos por cento? 43,6%. Pronto. Vocês lembram que na aula passada eu falei que quando o gráfico é de setores, isso aqui tudo corresponde a quê? Quantos graus? Tem. Tem. 360. 360 é o total. É grau, né? Pronto. O azul é ensino superior, o verdinho é fundamental, o amarelo é pós-graduação, o laranja é sem instrução e o vermelho não teve nenhuma resposta. A letra C pede quantos entrevistados não informaram a escolaridade? Qual foi? Foi aquele que não teve resposta. Quanto? 0,4%. Aí a gente vai fazer 0,4% de 1.804%. Observem que aqui ainda é referente a esse daqui, certo? Foram 1.804 pessoas. Aqui, ó. Sem resposta. É 0,4% de 1.804. O que é que você vai fazer? Você vai dividir por 100. Isso aqui. Quando você divide por 100, aumenta mais duas casas decimais. Vai ficar assim, ó. Entenderam? E o resultado multiplica por quem? 1.804. 1.804. Aí deu 7,216. Como eu estou jogando um número inteiro, eu vou pegar só aquele que está antes da vírgula. Que é quem? 7. Está o 7. Para que esse 7 fosse um 8, o número 2 deveria ser de quanto para cima? De 5 para cima. De 5 para cima. Lembram, né? De sair? É. Na letra D, diz assim. Quantos entrevistados disseram ter pós-graduação? Quantos, aproximadamente? A gente vai dar pós-graduação de 5, no amarelo. Então, você vai pegar 6,3% e dividir por quanto? 3. Por 100. E vai dar isso aqui. Aí o resultado, você vai multiplicar pelo total. E dá 113,652. Por que que um livro disse que era 114 e deu 113? Por que um livro é maior de 5? Isso mesmo. Arredondou para mais. Porque o número depois da vírgula é maior do que 4. Ou seja, de 5 para cima. Agora, uma... A gente pegou o amarelo e o vermelho. Eu quero que vocês digam para mim, da turma de vocês, ensino fundamental. Quantos, aliás, quantos entrevistados, aproximadamente? Digam-me. 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 Como é que faz, Arthur? Como é que faz? 6,7% dividido por 100. Isso. Vai dar... Multiplica por quanto? Pelo total. Pelo total. Eita. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. E aí, Caio? Deu quanto? Eu só tive um chumbo de dizer que eu estou travado. Hã? Eu estou travado. Vai ficar 0,167 multiplicado por 1.804. Eu estou pedindo o fundamental. Essa vírgula aqui, ela vai botar mais duas casas. Então, vai ficar 0,167 multiplicado por 1.804. Faça aí, Maristela. Já fez? Não tem ninguém com calculadora. O meu, eu vou dar 301. Eu também. 301. 3, 0,1. É o que? É 0,1. Não, é 0, o que que eu disse? Espera aí. 3, 6,7. 6,7. 6,7. 6,7. 6,7. 6,7 multiplicado por... Vocês estão vendo minha tela? Sim. Aham. Sim. A calculadora? Não. Ah, é porque eu estou... Tá. 301 vírgula... Mais uma, dois. 301. Presta atenção. 301 vírgula... 268. Isso. 301 vírgula 268. Então, vai ficar como? 301 ou 302? 301. 301. Porque não pode arredondar para mais. Certo? Esse daqui eu também dei na minha aula. Isso aqui é o gráfico da variação do PIB em dólar. Certo? O que significa a sigla PIB? Produto Interno Bruto. Os resultados de quantos anos foram mostrados no gráfico? Olha, aqui são os anos. Certo? Aqui é a variação. Vai dizer assim. Quantos anos foram mostrados? É só você contá-los. Quantas bolinhas dessas? Tem quantas bolinhas dessas? Ou então, quantos? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. A média dos percentuais de aumento e de redução do PIB foi positiva ou negativa? De 2012 a 2016. De 2012 a 2016. A média. Você vai somar todos aqueles resultados. Esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Vai dar... O número negativo vai dar menos 2, dividido por 5. Dá menos 0,4. Então, foi positiva ou foi negativa? Negativa. Negativa. Em qual ano houve o maior percentual de queda do PIB? Maior percentual de queda. Então, o maior número negativo aqui, ó. 2015. 2015. 2015. Em qual ano houve o maior? 2010. 2010. E aqui nós temos um outro gráficozinho, que eu nem fiz isso aqui pra vocês lá. Agora, a escolha da amostra, eu vou falar bem rapidinho aqui. Eu falei já na minha aula. Gente, pra gente fazer uma escolha de uma amostra, a gente tem três tipos de amostra. Casual, simples. Nós temos a sistemática e nós temos a estratificada. A mais complicada é a estratificada, certo? A amostra simples, digamos que eu quero na sala de aula uma quantidade de alunos, eu vou simplesmente botar um número dentro de um... Com a caixinha, sortear... Digamos que eu quero 10 alunos. Vou sortear 10. Pronto. Simples assim. Coloquei o nome de todo mundo e sorteei 10. Essa é a amostra simples. A amostra sistemática, ó. Além da amostra casual simples, que ela é selecionada ao acaso, como um sorteio, temos a amostra sistemática. Ela é selecionada por meio de uma regra estabelecida. Para você entender melhor, vamos usar o mesmo exemplo anterior. Sim. 120 alunos do ensino médio serão selecionadas uma amostra de 15. O que você vai fazer primeiro? Primeiro vai dividir o número de elementos da população pelo número de elementos da amostra. 120 dividido para 15. E deu 8. Tá certo? O que esse resultado significa? Que os alunos serão divididos em 15 grupos de 8. Então, são 120 alunos. A gente vai fazer, tipo, 15 moquequinhas de 8 alunos. Cada grupozinho tem 8 alunos. São 15. E aí, você vai fazer o quê? No primeiro grupo, você vai fazer um sorteio simples. Você pega lá o grupo 1. Você sorteia. Sai o número 2. Como o nosso sorteio foi 8 aqui, o que você vai fazer? 2 mais 8. 10. Então, o próximo grupo já vai ser 10. 10 mais 8. 18. O próximo grupo vai escolher o número 18. 18 mais 8. 24. 26, perdão. Aí, o próximo grupo já vai ser 26. E assim por diante. E a amostra estratificada, pra que não seja selecionada, do sexto ao nono aqui no caso. Pra que não seja uma amostra simples, pode sair tudo do nono, pode sair tudo do sexto. Então, o que é que vai ser feito? Foi feito isso aqui, ó. Um gráfico de setores. No sexto ano tem 130 alunos. No nono ano, ou no sétimo, tem 100. No oitavo, tem 120. E no nono, tem 90. Foi feito o quê? Se era pra selecionar 44 alunos de 440, 44 dá 10%. Então, aqui foi escolhido 10% de cada turma. 10% de 90, dá 9. 10% de 130, 13. 10% de 120, 12. E 10% de 110. Que vai dar um total de 44 alunos. Eu vou agora deixar de compartilhar a minha tela. Eu quero tirar um print de vocês. Como é que eu deixo de compartilhar essa tela? É só tirar da tela, tia. Como é que eu tiro? Não sei. Rapaz. Vai, não pega a alunos. Vamos ver. Fala, Gil. Consegui. Alunos. Eu saí dessa beija. Consegui. Aê! 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 Vou tirar aqui um print. E vou colocar lá no WhatsApp logo, antes que eu esqueça. Agora dá pra ver todo mundo. Coisa boa. Mas tem pouca gente assistindo aula. É tanto aluno. Tem meio pouquinho gente. Eu sei que eu assisto. O problema é que não assiste. Eu também. Eu assisto. Tem 24 só. Saberinha, você não passou a tua cara. Eu acho que Isabela só faz ligar a câmera e vai dormir. Né? E o sonho, tia? Só pode ser. Né? A câmera está quase correndo. Na tarde. Mas eu estou aqui, ó. Com a câmera ligada. É porque eu aprendi a falar fácil de mexer a boca, doida. Não virou aula. Vocês querem que eu bote lá no grupo de vocês? Não. Já tirou? Não, caramba. Não, caramba. Não, caramba. Não, caramba. Tá? Tá? Bom, Gila. Não tem a cara. Não faz. Bom, gente. Agora eu vou dar aula lá no sétimo. Não, não. Fiquem com Deus. Se cuidem. Viu? Dá aula, Gila. Tá bom. Tchau, Gila. 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 Obrigado.